A CIDADE NO BRASIL O MEU DE ESTEVES A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ahahah! Não me preocupes! Nome de ter que sair de novo por favor! Eu vou fazer isso, então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, hein? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é isso! Vamos lá! Uau! Quem, quem? Me ajuda! O que é isso? Eles são os inimigos do Toba Arras. Eu sou um companheiro, mas... Eu não consigo fazer isso. Eu não tenho dinheiro para eles. 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 Eu sei. Obrigado. Eu também tenho dinheiro para eles. Eu não tenho dinheiro para eles. Eu acho que a gente tem dinheiro para eles. Eu vou passar para eles. Eu não tenho dinheiro para eles. O que é isso, você? O que é isso? O que é isso? É um companheiro novo companheiro? Sim. Não é algo que alguém diz? Não podemos não parar de ser assim. Não sei. Mas eu acho que ele é um filho do povo, mas eu acho que ele é um filho do povo. Eu não tenho medo, não é? Não é possível, você é um homem. Eu também, por favor! Ah? Quem é isso? E ahhh? E ahhh? O? O? Quem é? Eu estou com essa droga de 50 anos do novo novo grupo no novo grupo. Por que você ainda não dê o outro mesmo? T... Você... Vocês... Confidei. Os senhores. Se命 de nome. Para quem este grupo no novo grupo no novo grupo do grupo no novo popular, Kata, o principal Zoológico. Como assim. O principal do Jornal das liga do Jornal. A primeira coisa que a equipe deu, o Jornal dos Jornal das liga. Do Jornal das liga do Jornal das liga, a equipe do Jornal das liga do Jornal da Liga do Jornal da Liga. Agora você está fazendo isso aí! Ata? A ounce da이라고? A menor do Jornal do Jornal da Liga? É isso mesmo? O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Vocês! Espera aí! Ficou mais nada! Ah, é isso mesmo. Eu vou voltar. Ah, é isso mesmo? Obrigado! Se você viajar em Toba, tem que ter cuidado com essa força. Então, eu estou esperando. Uau! Que... Que legal! É... Ah, é... Você tem algum ataque de leaders, Stepel적? Ah... Isso mesmo... Correcto? Como foi? O que foi? Eu estava me sentindo de novo com a sua irmã. Acho que agora eles estão no chão, mas... Eu não sei se o que vocês podem fazer com a sua irmã. De novo? Não tem problema. Obrigado. Obrigado. Eu estou indo para a frente, então, vamos lá. Ah, Saito. Estou esperando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está vindo, Saito. Está vindo. Está vindo. Está vindo, mas... é um descoberto. É um descoberto. Ahahahah. Isso é você. O que? É um descoberto. 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 Vou me dar para trás! Fala! Você não está fazendo isso... Nós também não temos o que fazer o que é 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 o que é. Não, não! Não está na trânsa! Não é isso, Hachime... Você é um homem... Eu também... O que você está fazendo? Ah! Não... O... O que você está fazendo? Doreia Estou a mesma coisa que você fez com esse personagem Eu vou falar o que é mais rápido! Chegarei! O personagem do personagem do personagem Esse... Se me derrotar isso já eu vou me culo. S... U... Desculpa! Por favor! Oukita. O... Qual é? Eu te dava. Tá, Tatsué. Não se preocupe, Aijime. Certo, eu vou voltar para a casa. Oi, Okita. Onde você vai? Ah! Muito bom! Ainda não, Aijime. O que foi? Ainda não, Aijime. O que foi? Eu me deixei de ir para mim, e eu me desculpe. O que você está dizendo? Você também estava no lugar. Ah? Ah? Eu não sei dizer nada. Não sei dizer nada. Não sei dizer nada. Eu gostaria de me desculpe. Então... Eu não sei dizer nada. Não sei. Não sei. Hum... Eu não sei. Eu não sei dizer nada. Eu não sei dizer nada. Não sei dizer algo.